O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, defendeu a realização de uma operação pente fino nos contratos e programas do governo para que possam ser descobertas e corrigidas fraudes como a que foi detectada no Ministério da Cultura. Nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre, que investiga o desvio de R$ 180 milhões em projetos aprovados no MINC com o benefício de isenção fiscal da Lei Rouanet. Rubens Bueno diz que é preciso acabar com a cultura da corrupção, que se tornou sistêmica nos governos do PT. Não bastasse o mensalão petrolão, agora a Lei Rouanet, onde até casamentos luxuosos estão acontecendo com dinheiro público. São mais de 250 contratos que estão sendo divulgados com o objetivo de mostrar o quanto o PT fez mal para o país. Até dinheiro para a cultura e fica todo esse barulho em torno de alguma coisa e sem apurar aquilo que foi desviado. São milhões e milhões de reais desviados da cultura através da Lei Rouanet, que é uma lei que subsidia recursos para financiar a cultura brasileira. Produtos fictícios, notas fiscais adulteradas, enfim, uma série de irregularidades. É mais uma prova de que tudo aquilo que aconteceu no governo Lula e no governo Dilma precisa ser passado um pente fino, uma auditoria que demonstre ao país o quanto foi roubado do dinheiro do povo brasileiro. Como prevenir escândalos como esse, deputado? Nós temos que, a partir daí, buscar uma nova legislação, o combate à corrupção, aqueles dez pontos que foram apresentados aqui pelo Ministério Público Federal que nós apoiamos, é no melhor sentido de acabar com a cultura da corrupção no Brasil. Isso vem desde muitos anos, mas nos governos do PT isso se intensificou de tal forma que nada passou que não fosse roubado pelo PT. Isso é muito triste para um partido que se dizia um partido ético e queria mudar o Brasil. Mudou o Brasil para pior, inclusive com a corrupção tomando conta do governo em todos os setores.